Música Yo mal tudo aqui, fala o Nebro e sejam muito bem vindos a mais um vídeo aqui no canal E hoje estamos aqui para mais um vídeo de Ultimate Team e porquê? Porque malta, hoje era suposto sair modo carreira, ok, era suposto sair mais um vídeo de modo carreira Vocês bateram meta de likes no último vídeo, foram espetaculares no apoio Mas infelizmente perdi o ficheiro, perdi o ficheiro do último episódio e vou ter de editar tudo de novo Vou ter de fazer outra vez o vídeo, já está gravado, não perdi a gravação do vídeo, atenção Perdi sim o ficheiro de edição onde eu já tinha tudo pronto para renderizar e lançar o vídeo hoje Vou ter de editar tudo de novo e depois então lançar amanhã a vídeo de modo carreira Mas hoje estamos aqui para Ultimate Team porque temos recompensas de Squad Battles Para abrir recompensas épicas depois de terminarmos então estes jogos que vocês estão a ver aí no ecrã Malta, desde já, se gostarem do vídeo deixem o vosso like de apoio que é muito importante E cá estamos nós para mais uma goleada no Squad Battles Eu não sei se vocês querem que eu traga esta semana Foot Champions Qualificação porque eu não tenho jogado Foot Champions Mas este mês quero focar-me no Foot Champions Esta última semana estive focado no Squad Battles e correu bem, correu bastante bem, o objectivo era Top 100 Não conseguimos, mas conseguimos ficar com muito bons pontos e conseguimos Elite 1 Portanto os prémios serão de Elite 1 e a semana passada foram excelentes com aquele Kanté no pack Vamos ver como é que corre esta semana Mas eu não sei, vocês querem que eu traga Foot Champions esta semana? Digam aí nos comentários porque o canal vai arrebentar aí com séries novas Vem aí WWE 2K18 Vocês têm pedido muito também aí nos comentários para trazer WWE 2K18 Então se queres o Never de volta aí na WWE é só deixares a hashtag Eu quero WWE 2K18 Bora lá Aqui mais uma vez o nosso Rashford a fazer um golo 8-3 não será o resultado final Vamos vencer esta partida por 9-3 Eu vou colocar aqui duas goleadas antes de abrirmos os nossos packzões aí do Squad Battles Que correu muito bem, vocês também deram um apoio fantástico Um apoio excelente no apoio, aliás não, no último vídeo de Ultimate Team Nos últimos vídeos, nos outros dois vídeos que saíram Era suposto sair um vídeo por semana, um vídeo por dia de Ultimate Team Squad Battles Mas não foi possível porque eu tive de me focar nos jogos e depois tive que fazer modo carreira Foi difícil e mesmo assim ainda perdi o ficheiro O que me deixou bastante triste Mas pronto, vamos continuar E modo carreira sai então amanhã Eu estou a gravar este vídeo para vocês para lançar hoje Estes jogos já foram feitos durante a semana passada no Squad Battles Eu estou a gravar hoje, daqui a pouco vou então terminar a edição do Mod Carreira e renderizar Vardy Party, 8 minutos de jogo, 1-0 Mas não vamos ficar por aqui Vamos ter aqui mais uma goleada épica Aqui continuamos a sofrer golos Esta semana vou focar-me essencialmente em não sofrer golos no Squad Battles Ok? Vou tentar tudo por tudo para ganhar os jogos 5-0 5-0 dá-nos perto de 2.700 pontos Houve um inscrito que disse que posse de bola também dá pontos de perícia e é verdade Quando atingirmos os 5-0, malta é aí fazer posse de bola para ganharmos o máximo de pontos possível Isto tem tudo truques para conseguirmos chegar o mais longe possível nesta tabela Tem tudo truques Muitos youtubers não revelam mas isto é óbvio 5-0, 5 golos dá 700 pontos Posse de bola, não sofrer muitos remates, não sofrer golos dá imensos pontos de perícia Podemos chegar aos 500 pontos de perícia e ganhar no lendário dá-nos também o máximo de pontos que podemos obter Temos ainda o teammate Que é muito complicado de jogar mas que nos dá bastantes pontos mas acho que o lendário é perfeito para chegarmos ao top 100 Não sei se consigo esta semana, vou-me focar como eu já vos disse no Foot Champions Se quiserem que eu traga deixem aí nos comentários Mas ainda tenho um modo de carreira para fazer, malta Eu estou a pensar seriamente em trazer um mês do modo de carreira por semana Um vídeo de modo de carreira por semana com um mês completo Não sei, mas isto é o que eu estou a pensar Porque senão não conseguimos ter várias séries que vocês têm pedido Vocês pedem Rumo à Glória, que é o que está a sair agora Pedem o modo de carreira que é a série mais preferida aqui do canal, obviamente Tem pedido também da WWE e eu quero trazer isso tudo para vocês Vou ter de me organizar melhor, é de certo Porque quero trazer-vos esse tipo de conteúdo Eu sei que vocês adoram Foot Champions, sei que vocês adoram estes vídeos de Squad Battles Modo de carreira é a série mais épica Ainda temos carreira de jogador que vai também voltar ao canal Tenho estado a gravar para poder trazer alguns episódios seguidos Em breve vamos ter o regresso de carreira de jogador, o terceiro episódio E depois vamos ter aí episódios seguidos Como vocês podem ver, sofremos aquele golo Conseguimos aqui 2.400 pontos Como eu já vos disse, com uma vitória 8-1 E como eu já vos disse 5-0 Dá-nos então o máximo de pontos Malta, cá estão então as cartas que eu vos queria mostrar neste episódio Company com o overall aumentado Cá está a 90 de overall 75 de pace, 87 de defesa, 86 de física Carta épica do Company Temos ainda SAKO, estas cartas de Scream com estes upgrades estão excelentes 75 de velocidade, 83 de defesa, 90 de físico, 88 de overall Este SAKO é épico A minha equipa está muito boa E eu não sei mais o que fazer para melhorar ainda mais Eu queria colocar aqui o Kevin De Bruyne no lugar do Rashford Mas ainda não tenho dinheiro suficiente Vamos ver como é que correm os prémios Cá está então o Zunda, 89 de pace Temos ali 75 de remate, 74 de passe, 84 de drible, 84 de overall É uma carta muito interessante E vocês vão poder ver em ação No primeiro jogo do Squad Battles Que eu vos vou mostrar já a seguir No próximo vídeo de Squad Battles Vamos ter então O jogo aqui contra este plantel do Omtiti Que deve estar excelente Não vos vou mostrar já Vocês se têm o FIFA já viram Mas eu depois vou jogar contra eles E vou trazer para vocês Neste episódio eu vou trazer apenas este jogo Porque já assistiu-se os dois outros da semana passada Onde conseguimos Elite 1 O objetivo era o Top 100 Não conseguimos mas conseguimos Elite 1 Trouxe-se dois jogos Que foram os jogos mais épicos que fizemos E vou trazer este primeiro jogo deste Squad Battles Para depois então abrirmos os nossos pecsões aí Das recompensas Elite 1 Cá está o Zonda A marcar o primeiro 28 minutos de jogo E eu neste jogo concentrei-me ao máximo E fiz um excelente jogo Consegui aqui muitos pontos Vocês já vão ver no final Lukaku mais uma vez a trabalhar muito bem Com o Zonda Que vai fazer o 2-0 bis Para o nosso Para a nossa carta Scream Épica do Muzonda Digo-vos malta Se estas cartas têm Tido estes upgrades No Foot Champions Eu tenho a certeza Que estariam super caras Porque são muito Muito boas mesmo Rashford A fazer aqui o 3-0 A 50 minutos de jogo O jogo foi todo muito certinho Muito bem planeado aliás E consegui fazer aqui uma boa pontuação Uma boa prestação Vamos ficar top 1 no mundo Mas claro depois apenas com o jogo Vamos ficar top 1 mas apenas com o jogo E depois eu vou ter de fazer os restantes jogos Para então ver se esta semana consigo a tabela Não sei ainda Cá está mais um golo de Rashford E o último golo da nossa equipa A parte aqui da defesa Que foi simplesmente excelente Como vocês viram com os upgrades Não sofremos golos E o nosso Lukaku vai fechar a contagem para 5-0 Vamos terminar aqui esta parte dos jogos E vamos passar a abertura de packs Que é indireto Eu vou trazer então o vídeo já a seguir Bora lá Vamos ver quanto conseguimos aqui de pontuação 5-0 Resultado final Conseguimos 60% de posse de bola O que nos dá muitos pontos Não sofremos qualquer remate à baliza E vamos terminar com 496 pontos Por isso e 700 no golo E pontuação final de 2691 pontos Pontuação épica Excelente Conseguimos um top 1 ainda apenas com o jogo Como é óbvio Mas vamos ficar ali pelos 20 top 20 Já vamos ver Vamos lá então passar a abertura de packs E bora lá Conto com o vosso aqui desse lado Ok malta Temos aqui então Packs Daquela edição Pre-order Ok De pré-reserva Vamos ver o que é que sai Não sai aqui nenhum placar Vamos ver Esperar que seja algum Gabriel Azuz Mas não Vai-nos sair aqui o Malcom Ok Malcom Vamos ver se temos alguma coisa no pack 79 da varal é o máximo Portanto não vai ser grande coisa Temos este valer Ok Depois eu vejo Se há alguma carta aqui Que vale alguma coisa Se vocês virem Alguma carta épica Digam aí nos comentários Se está caro ou não Vamos aqui abrir o próximo Já sabem o pack da semana Eu não vou abrir já Sair alguma coisa Vou abrir na quinta-feira Ou na quarta-feira Não sei quando é que saem os prémios Não vamos ter placar Vamos ter placar Atenção Argentino Ui Não acredito Ah Eu pensava Eu pensava que era o Dybala Eu pensava que era o Dybala Pensava mesmo Pensava mesmo malta Ai o que Que De Já 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 Malta A sério Agora conseguimos ali o Lemos Do nosso modo carreira Ok 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 Se vocês virem aí alguma carta Que valha alguma coisa Digam nos comentários Eu vou mandar tudo para o clube Para também fazer alguns SP6 no clube Ah Tenho alguma coleção Mas pronto Vamos lá então Passar aos packs Que nos deram O Canté Na semana passada Vamos ver o que é que vai ser aqui Bora lá Ui Placar Vai ter Vai ter placars Quem é que vem aí Quem é que vem aí Oblak 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 Malta Épico Oblak foi a primeira carta Que me saiu Neste FIFA No primeiro pack Que eu abri neste FIFA Foi o Oblak Na altura vendi Aliás A 20 mil coins Vamos ver quanto é que está o nosso Oblak Eu acho que está muito bom Eu acho que foi muito bom Esta recompensa Já temos ali Cerca de 120 mil coins E vamos Agora Ok Eu pensava que com a 88 Do overall Ser a carta máxima Que nos ia sair aqui Uma carta mais ou menos Não Não saiu Oh Temos aqui um pack de jogadores Mas não é grande coisa Vamos ali o equipamento do PSG Não Equipamento Exatamente Equipamento do PSG Mas Temos uma carta do Oblak Malta Mais uma vez A compensar aqui Este squad Battle Vamos ver quanto vale depois O nosso Oblak E claramente vamos vender Porque a nossa equipa é Premier League E não Liga Espanhola Portanto O Oblak não vai encaixar Na nossa equipa Para já Temos aqui um pack de dois jogadores Vamos ver se sai alguma coisa ou não No princípio não irá sair nada demais Nem temos Nem temos cartas raras Ou pelo menos de ouro raro Não tem Não temos aqui Temos aqui o Cobo Mas nada de jeito Vamos mandar para o clube E vamos lá então Abrir o último pack mega Espero que saia alguma coisa Vamos lá ver Vamos lá Bora lá Bora lá Placar Ok Vamos ver Quem que vai sair Francês Medio defensivo Ai Não Malta Segundo Jajão No mesmo vídeo Schneiderlin Eu pensei por momentos Que fosse Ou o Pogba Ou o Bakayoko Pensei Que podia ser um deles dois Eu acho que o Pogba Está a médio centro Ou está a médio defensivo Já não me lembro Mas pensei mesmo Que ia sair aqui o Pogba Malta A sério Ok Temos aqui o Cazilha Já tenho E já tenho também o Podense Provavelmente venda rápida Cada uma Não deve estar a valer nada Se bem que o Podense É uma carta muito boa Eu tenho o Podense na equipa É muito 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 top E podia estar mais caro Mas acho que não Acho que está a venda rápida Que eu comprei Na última vez Se não estou em erro A 700 coins Portanto Vamos ver aqui Cá está ali então O Canté Experimentei também O Aspilicueta Ao longo da semana E não me dei bem com ele E vamos então Ver então Quanto vale Então É só dizer então Vamos ver quanto vale O nosso Oblac Ui 40 mil coins Malta Muito Muito Bom este pack Malta Vamos ficar ali Cerca de 160 mil coins Mais ou menos Cá está então Aqui os upgrades A equipa volta A equipa não A carta volta Aos status normais Depois de dia 1 Mas isso já todos nós sabemos Já aconteceu assim no FIFA 17 Vamos aqui então Vender o nosso Oblac Vamos ver a preço mínimo Que estão a pegar nele Eu espero que A 45 mil pelo menos Não Está a menos Está a menos Mas provavelmente Pelas 40 mil 39 mil Será? Vamos ver aqui 39 mil Está aqui uma 39 mil 750 Vamos a 39 mil Provavelmente Vamos vender o nosso Oblac A 39 mil coins E vamos ficar com cerca de 160 mil coins De Prémios Para Gastar Para Fazer na nossa equipa mais forte Malta Mas é como eu vos digo Eu apenas substituiria O Rashford Que mesmo assim Joga muito Que mesmo assim Mesmo o Rashford Joga muito E colocaria o KDB Que é o Kevin De Bruyne KDB Mas Está a 250 mil Acho que ainda estamos a 100 mil coins E obter Como vocês estão a ver ali 160 mil coins É o que temos para já Podia vender Alguns jogadores Que tenho na equipa Para chegar ao Kevin De Bruyne Mas Acho que neste momento Não Não será necessário Apenas para comprar um jogador Estar a vender Uma data de jogadores Para comprar um Não sei Vou pensar nisso E depois Logo se vê Ficámos aqui então Com 160 mil coins Para gastar Vendemos o nosso Oblac Épico A 39 mil Coins Foi muito 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 bom Experimentei ainda O Dembele Experimentei O Gabriel Jesus Mas a minha equipa Continua muito forte Da maneira que está E não a quero alterar Claramente que Troquei ali o Rudiger Pelo company E fiquei muito satisfeito E agora é só Como eu já disse o make up Espero que tenham gostado Malta já sabem Modo de carreira Sai amanhã Não se esqueçam de deixar O vosso like Se gostaram do vídeo Bora lá e arrebentar Com esse botão do like Para mais vídeos Do Ultimate Team WWE vai sair no canal Peçam aí nos comentários Se querem ou não E vemo-nos Então como vocês podem ver Estamos aqui na posição 20 Ok Estamos na top 20 Do Squad Battles Apenas com o jogo Vamos ver como Ficamos no fim de semana Muito obrigado a todos Espero que tenham gostado Um grande abraço E vemo-nos no próximo vídeo Ok malta Adios E vemo-nos